Olá, caros irmãos! Estou passando aqui para falar para você que, a partir de agora, está no ar o programa do Dízimo da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. E eu quero começar falando para você que, no Dízimo, nós temos as quatro dimensões, a missionária, a eclesial, a caritativa e a religiosa. E, neste mês de outubro, eu quero que você tome conhecimento da dimensão missionária, a qual você é chamado a fazer parte desta missão. Venha e participe conosco, sendo um agente missionário na Pastoral do Dízimo. Que Deus o abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Tchau!